Dezenas de moradores do bairro Vila Matilde, na cidade de Malange, manifestaram-se de fronte à administração e jardim municipal locais para exigir das autoridades a extensão da rede elétrica e água canalizada. Cerca de 6 mil habitantes vivem na zona 2 daquele bairro. Eu sou grávida, nesse momento saí de tanto longe da vila para vir reclamar a luz. O meu nome é Irina e nesse momento não consigo meter nenhum peixe sequer na arca porque está falta de luz. Como é que vai ser? Tem que resolver o problema do povo. Já não estamos a aguentar mais. Ou as pessoas vão sair daquele bairro, onde é que vão? Governador tem que revelar isso, tem que revelar isso. Nós não podemos ficar assim. Ficamos surpreendidos como é que o povo que vieram reclamar é da zona 2, o PT está aí na zona 5. Sobrevivemos para os giradores. Se caso não há giradores, ficamos aí com a procura de velas por aí. Não damos aqui a luz para você conseguir trabalhar. Tens que comprar gelo para meter a arca. Só assim que você consegue vender. Queremos uma resposta digna, segundo aquilo da conversa que nós obtemos com o seu administrador. A Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade pede paciência. Energia elétrica só quando terminarem as ligações nas zonas 5 e 6. Falta a zona 2. Estes terão de aguardar mesmo em função do PT, que só vai ser um. Enquanto faltar energia elétrica, centenas de moradores adultos não frequentarão a escola. Temos tido muitas e muitas debilidades no que se refere a este torno. Já tivemos mais de 200 pedidos de moradores locais querendo ter as aulas no período noturno. Isso aí é as suas embalagens para a Voz da América.